Tudo está mudando, é tempo de renovação É tanta incompetência, é tanta embromação Abaixo a injustiça, abaixo a corrupção José Barata sendo eleito vereador pelo povão Vou dizer pra você, José Barata no poder Vou dizer pra você, o progresso vai chegar Em João Sá, em João Sá, em João Sá, em João Sá Vocês vão ver Sua meta de trabalho é saúde e educação Não esquecem da precuária e a cultura, meu irmão Quem quiser saber a verdade, é só votar nessa eleição Em um homem de verdade, de competência e determinação Vou dizer pra você, José Barata no poder Vou dizer pra você, o progresso vai chegar Em João Sá, em João Sá, em João Sá Em João Sá, em João Sá, vocês vão ver